Galo, galo! Galo, galo! Galo, galo! Galo, galo! Descer, vencer é o meu lema O galo é o melhor, cada um com seus problemas O hino é o grito na garganta Imediatamente a massa se levanta Primeiro campeão do brasileiro Sinônimo de raça, clube atlético mineiro Galo, 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 galo... Na cabeça! Galo, galo, galo! Galo, galo! Na cabeça! Galo, galo! Galo, galo! Galo, galo! O sangue preto e branco tá na veia O time entrou em campo, a massa incendeia no gramado a raça do jogador Na arquibancada o grito do torcedor, galo forte, campeão do gelo Finônimo de raça, clube atlético mineiro Galo, 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 galo na cabeça Galo, 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 na cabeça Descer, vencer é o meu lema O galo é o melhor, cada um com seus problemas O hino é o grito na garganta Imediatamente a massa se levanta Primeiro campeão do brasileiro Sinônimo de raça, clube atlético mineiro Galo, 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 na cabeça Galo, 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 na cabeça Galo, galo Galo, galo Galo, galo O sangue preto e branco tá na veia O time entra em campo, a massa incendeia No gramado a raça do jogador Na arquibancada o grito do torcedor Galo, galo